Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA 4, como prometido pra vocês, galera, eu falei que ia trazer mods depois que a gente terminasse a nossa campanha, né? A série da nossa campanha. E pois bem, aqui estamos, galera. Dessa vez trazendo o mod do Incrível Hulk. Olha que coisa insana, bizarra e da hora ao mesmo tempo, né? Galera, muito massa esse mod aqui. Eu vou deixar um link na descrição caso vocês queiram instalar. É um vídeo lá em que ensina a instalar bem certinho ele, tá? No PC, pra quem tem ele na Steam. E beleza, vamos mostrar aqui um pouquinho desse mod pra vocês. Cara, o Hulk é foda. Eu curto muito ele, tá? E ele pode fazer diversas coisas aqui no jogo que eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, ó, a corrida que ele dá aqui, velho. Ele corre muito rápido e atropela coisas. Deixa eu ver. É, na verdade ele não atropela os carros, mas de boa. É insana que a velocidade que ele corre e se liga nesse salto, galera. Meu Deus do céu. Olha a Liberty City inteira, velho. É muito massa isso daqui, velho. A velocidade que a gente vai. Dá pra ver o mapa todo por cima. Nossa, tô curtindo demais jogar com isso daqui. Se liga. E agora, ó. Beleza, galera. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer com o Incrível Hulk aqui, tá? Deixa eu chegar aqui em cima. E é o seguinte, galera. Outra informação que eu queria passar pra vocês. Esse vídeo está sendo gravado em 1080p. Se vocês puderem assistir aí, vocês vão estar vendo o mod e o vídeo na qualidade máxima, tá? Todos os gráficos aqui estão no máximo. Então, a qualidade aqui tá realmente incrível. É muito bem feito esse mod, por sinal, tá? Ó a cara do Hulk, velho. O que mais que a gente pode fazer, galera? Fora isso. Fora esse salto gigante. A gente pode bater. Olha isso, cara. Arrancou as duas portas do carro, velho. Que louco. Vamos continuar batendo. Volta aqui. Meu Deus do céu. Tô errando tudo. Pera aí. Vamos pegar esse táxi aqui, ó. A gente pode dar socos. Explodir os carros. Olha isso. O cara morreu ali dentro. Olha que louco, velho. Esse soco no chão. E a polícia veio aí. Vamos destruir a polícia, então. Cadê a polícia, velho? Eu tenho que bobear, senão eu morro aqui, hein? Aí, policial. Toma essa. Beleza. A gente tem esse super soco, galera, que o Hulk dá. Tá ligado? Muito louco. Vamos bater aqui na polícia. Tô louco, velho. Sai daqui, maluco. Nossa senhora. Que coisa insana. O que mais, galera? A gente pode carregar carros. Pega aí, maluco. Carregar e lançar os carros. Tá, ó. Se liga. Opa, peraí que eu não joguei certo. Beleza. Pega. E arremessa. Ô, louco. Que fraquinho você, hein, Hulk. Vamos pegar o carro da polícia aqui, ó. Beleza. É, o Hulk não joga muito rápido esses carros aí. Enfim. A gente pode dar esse ataque do Hulk aqui, ó. Olha isso, velho. Meu Deus, que coisa de louco. Vamos mirar aqui nesse policial. Ó, vamos lá. Uhul. Nossa, matei todo mundo ali, velho. Não sobrou nenhum pra contar a história. Olha lá, Hulk. Cara, é muito massa esse mod. Beleza, galera. É apenas mostrando as coisas que a gente pode fazer. Ali embaixo tem aquele escrito Rage, tá? Se a gente segurar a tecla E aqui, no caso, esse Rage vai a 100. Deixa eu despistar essa polícia. O que não vai ser nada difícil. Com esse salto gigante aqui. É bem facinho despistá-la. Aí, já era. Nossa, eu vim parar em cima da casa aqui. Maravilha. Cara, eu poderia até pegar aquele helicóptero. Enfim, nem preciso despistar a polícia, né? Mas enfim. Segurando o E. Olha só, o Rage vai carregando. E a gente vai dar o incrível Rage do Hulk. E a gente solta e se liga, galera. Meu Deus. Que susto que eu levei com esse grito, velho. Como assim? Ele explode tudo ao redor, tá? Nossa, olha isso. Não tava ligado nessa parada aqui. Ah, eu acho que quanto maior o Rage dele, ele mais fica loucão, né? E a gente pode empurrar as coisas. Ó, vamos carregar um pouquinho do Rage, mas não tudo. Pera aí. Vamos carregar tudo assim. Eita, esse grito é muito insano, ó. Rage tá baixando ali, mas tá bem alto. Vamos ver. Olha isso, velho. Olha isso. Que louco, velho. Que da hora. Fica tudo muito louco aqui. Vamos detonar esse carro aqui. Toma. Bom, vamos tentar fazer outra coisa aqui, galera. Vamos tentar pegar esse carro. Beleza, e vamos pular com ele. Uh! Ah, agora eu aprendi a arremessar certinho os carros. Beleza, a gente tem que mirar, né? Ô, louco. Vou pegar você mesmo. Vamos tentar correr com o carro? Que bizarro. Se liga, ó. Vai, joga o carro, velho. Nossa, eu não joguei o carro. Vocês se ferraram, hein? Nossa senhora, o policial saiu voando. Vamos bater aqui nas pessoas pra ver como que é, ó. Nossa senhora, velho. Ô, policial. Nossa, velho. Que coisa de louco isso. Minha nossa, galera. Tô curtindo demais jogar aqui com esses mods. É realmente muito divertido. Deu umas travadinhas ali. Pera aí. Esse helicóptero, será que a gente consegue pegar ele? Uh! Será que vai pegar? Nossa, velho. Que coisa... Ó, o cara aí caiu. Que coisa insana. Será que eu consigo pegar só a carcaça? Dá pra pegar até a carcaça, velho. No carro pegando fogo. Ó lá, ó. Meu Deus, galera. Que mod insano, velho. Muito da hora, hein? Galera, e o seguinte. Eu tô com uns planos aí de trazer vários mods aí do GTA IV. E, pelo que vocês estão vendo aqui, né? Pela perfeição desses mods. Eu imagino como que serão os mods que vão ser lançados pro GTA V de PC. Nossa. É inacreditável. Simplesmente incrível. Vamos lá pegar esse helicóptero. Galera. E, galera, eu vou trazer mais mods de GTA IV pra PC, tá? Esse aqui foi apenas o primeiro. E, não só mods de personagens, mas também outras coisas, tá? Vamos lá. E, se vocês tiverem algum mod que vocês conhecem, acham legal, me falem aí que talvez eu traga. Cara, esse policial vai voar. Se liga. Ô, louco. Quem tá com RPG aí, velho? Quem tá com RPG? Maluco. Toma essa. Toma essa. Errei. Toma. Vamos carregar o Rage aqui, ó. Que coisa de louco, hein, galera? Que coisa de louco. É o helicóptero, eu acho que tá jogando RPG, sei lá. Olha lá. Não, não é o helicóptero, não. Tá vindo de baixo ali, hein. Ah, é vocês, né? Nossa, cara. O cara quase me matou. Deixa eu pegar esse cara aqui e vou dar uma surra nele. Você é o do RPG? Não é? Sai daqui. Vamos pegar essa parada? Não dá pra pegar isso daqui? Vamos pegar o caminhãozão aqui do SWAT, então. Uh, olé. Que louco. Nossa senhora, agora eu buguei tudo aqui, hein. Vamos voar de novo. Vamos ver quem que a gente pode acertar. Meu Deus, cara. Toma aí. Galera, simplesmente insano isso daqui, hein. Bom, eu acho que eu já mostrei aqui tudo que a gente pode fazer com o incrível Hulk, tá, galera? Demais. Simplesmente incrível esse mod. Muito bom aí. Parabéns pelo criador. E é isso aí, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Tá dando umas travadinhas aqui, mas de boa. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram e querem mais, deixa um like no favorito que eu trago mais sim, beleza? Vamos pegar esse helicóptero que tá incomodando. Nossa, onde que eu vim parar, velho? Então é isso aí, galera. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui!